Oi nenê, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu acordei tão cedo, agora são 4h38, acho que já tem mais ou menos uma meia hora que eu tô acordada, eu acho. Ontem eu dormi bem cedo, então eu acordei cedo, né. Eu não gosto muito de acordar esse horário, porque quando é de tarde assim eu já tô capengando. Aí se eu acabo cochilando de tarde eu tenho dificuldade pra dormir de noite. Mas eu não tava conseguindo voltar a dormir e aí não quis ficar lá deitada, sabe? Aí agora eu vou ler aqui uma biblinha, depois eu vou comer alguma coisa que eu tô com fome, que eu não jantei. E vou gravando pra vocês como é que vai ser meu dia, tá bom? Meu cabelo tá assim, gente, porque eu lavei ele ontem e aí eu dei um choquinho assim, bem, só um dentinho de secador e deixei secar o resto natural. E aí tá bem volumosinho, ó. Deu até uma disfarçadinha na raiz, porque tá bem pior que isso. E vamos lá, se você quiser acompanhar esse vlog comigo, deixei o seu like, porque me deixa amigas a like antes de hoje começar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me segue no Instagram também, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. E eu tô falando baixinho assim, porque a visão ainda tá dormindo. Agora eu tô gravando aqui com o celular pra vocês verem o que que aconteceu, gente, ó. O visor da minha câmera tá solto. Ai, ai. O parafuso, ó, tá vendo que aqui tem um parafusinho? O parafuso daqui simplesmente sumiu. O Islas tava gravando vlog pra vocês, aí na hora que ele foi levantar. Quer dizer, a gente tava gravando na rua com o celular. Quando a gente chegou em casa, que ele foi usar a câmera, que ele foi levantar o visor, aí tava assim, o parafuso, acho que tava frouxo, e aí caiu. E como ele é minúsculo, ó o tamanho disso aqui, a gente não encontrou. E aí agora eu tenho que ver o que que eu vou fazer, porque se ficar com ela assim vai quebrar, né? Tô usando ela aqui com o visor fechado, assim, e segurando bem. Só que assim ele fica firme, ó, tá vendo? Ele encaixa aqui. Tá vendo? Se não forçar, então dá pra usar. Mas aí não dá pra usar com o visor aberto. Porque... Aí solta. E o medo de quebrar. Deus me livre. E aqui está o que eu vou comer, gente. Peguei uma carambola e umas uvas, ó. Ai, eu amo fruta, meu Deus. Gente, eu tava dando uma limpadinha aqui em cima, aí eu vim pra airfryer, né, pra limpar. E olha o que eu vi. Olha onde tem mofo, gente. No botão da minha airfryer. Meu Deus do céu. Nossa, me deu até vontade de chorar, vocês acreditam? Vou limpar aqui. Eu tô usando, tá, gente, o negócio que vocês me falaram, que é bom pra mofo, eu já sabia. Aí eu uso. Ainda bem que eu vi. Gente, hoje eu tenho mais uma indicação de canal pra vocês, que é o canal da Meg. A Meg, ela mora em Campinas, miga de Campinas. Vocês vão amar o canal dela. Ela já é mamãe de dois meninos e agora ela está gravidinha de novo, gente. E olha a faxina que ela tá dando nessa casa grávida. Um pique maravilhoso, né? Eu tenho que me espelhar nela, porque às vezes a preguiça reina por aqui. E, gente, os vídeos dela é bem no estilo que a gente gosta. Como eu sempre falo pra vocês, vlog, rotina de dona de casa, faxina, como vocês estão vendo. E pensa numa pessoa que tem pique e é caprichosa, gente. Eu gosto muito dos vídeos dela, tô adorando, tô me inspirando muito, né? Porque, como eu disse, dá aquele ânimo nos vídeos de faxina, né, gente? E ela pega pesada, ela não brinca em serviço, não. E, como eu disse pra vocês, ela mora em Campinas e ela faz também achadinhos nas lojinhas de Campinas. Amigas que estiverem com saudade, aproveitem. Inclusive, ela fez numa loja onde tudo custa absolutamente um real, preço único, gente. Então, não perde. O link do canal dela vai ser o primeiro aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vão lá, se inscrevam, conheçam a família, a casinha e se apaixonem por ela também, tá bom? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Comenta aquele hashtag, vim pela Ju, que eu vou estar lá com vocês. Mais tarde. Gente, agora já estamos um pouco mais de tarde. Eu vim avisar pra vocês que o senhor Islas vai postar um vlog lá no canal dele. Quando vocês verem o vídeo, ele já postou, né? Só que agora ele não postou ainda, né, mas vamos... É isso aí. A gente foi pro Brás e ele gravou vlog, gravou até uns achadinhos lá. E aí eu comprei uma coisa lá, linda, que eu nunca tinha tido. E eu não vou mostrar pra vocês aqui. Vocês vão ver lá no canal dele, tá bom? O link do canal dele tá sempre aqui na descrição do vídeo. Ele sempre faz cover, né? Só que agora ele vai começar com os vlogs também, a perspectiva dele, né? E aí vão lá, gente, ver o vídeo, né? Ver os achadinhos e ver o que foi que eu comprei. Lindo, né, amor, que eu comprei? Tops. Você gostou? Amor. Tá aqui na descrição, gente, o link do canal dele. Gente, o Islas foi ali lavar a louça. Eu tô aqui agilizando pra ele o vídeo dele, que ele gravou o vlog, né? Ó, editou aqui. E aí já salvou. Agora eu vou colocar pra subir, pra já enviar pra vocês. E aí também colocar a descrição do vídeo, né? E fazer uma capa aqui. Ele editou super bonitinho, gente. Deu super certo a edição. Primeira vez que ele edita pelo computador, né? Eu achei que ficou ótimo. E aí eu vou... Vou colocar aqui pra subir pra vocês. Vão lá, gente. Ele tá super bonitinho, super feliz com o vloguinho dele. E outra coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, colocamos a mesa do computador aqui. Não é a nossa mesa, é a do computador mesmo. E o Islas vai dar uma turbinada nessa CPU. Aí ele vai mostrar pra vocês no canal dele. Tudo que ele comprou. Pra poder deixar no jeito, né? Pra ficar melhor ainda. Pra gente poder trabalhar. Porque agora como ele tá usando bastante o computador pra trabalhar. E agora com o canal também, né? Ó, tô colocando aqui o vídeo dele pra subir. Ô, amor, é esse canal aqui mesmo? O que tá salvo aqui no YouTube? É esse que é o seu canal? Ou é o outro e-mail? É esse mesmo. Ah, é esse mesmo. Ó, tem até alguns vídeos aqui já de cover. Eu vou pôr aqui pra subir e depois eu mostro direitinho pra vocês como ficou esse cantinho improvisado. Gente, agora eu vou fazer uma receitinha, né? Que eu vi que é boa pro mofo. Que antes eu usava só água sanitária. Mas aí agora eu vou fazer essa que eu vi. Que é uma colher de carbonato. Pra cada 100ml de água sanitária. Eu vou fazer 300ml, né? Porque tem bastante lugar pra eu espirrar. E se vocês escutarem algum barulho, é porque os rapazes estão quebrando ali na frente. Aí tá fazendo zoada, tá? Mas vamos lá. Eu vou usar esse pote aqui que é o único que eu tô que tem medida. Aí eu vou colocar 200ml de água sanitária. Deu 100ml. Ah não, é 300ml, né? Que eu falei que eu vou fazer. Ó. 300ml de água sanitária. Ó. Agora eu vou pôr o bicarbonato. Três colheres. Uma. Duas. Três. Vou mexer. E vou colocar naquele borrifador ali. Vou colocar aqui, gente, ó. Fica melhor pra aplicar no borrifador, né? Bora aplicar agora. Ó, gente. Esses daqui... Desculpem o barulho, tá? Esses daqui eu já varri pra tirar o superficial. E aí agora eu vou espirrar. No vídeo ela mostrou que não precisa nem esfregar. Só aplicar e deixar de... Ah, não acredito. Travou aqui o bicarbonato. Peraí. Cortei um pouquinho o cano pra ficar mais alto. E não chegar lá embaixo no... Ó. Nossa, gente. Vai sumindo mesmo, ó. Ficou bem mais claro. Agora aqui. Mas isso, gente, só trata... Ai, tampou de novo. Pensei que ia ficar mais alto. Só trata a aparência, né? Não trata o... O enraizado. Gente, eu achei que tava gravando e não tava. Já passei aqui tudo. Já tá sumindo, ó. Trata muito a aparência, né? Melhora bastante. O ruim é que não trata 100% pra sempre. E o cheiro também é insuportável. Já joguei aqui também que tinha um pouquinho. E agora aqui, ó. Na beirada da porta. Tá lá em cima. Aqui embaixo tem bastante, ó. Tem até umas espuminhas. Eu ia passar a vassoura... Mas aí eu... Vai jogar isso aqui primeiro. Pra matar, né? Tentar matar. Esses que tá aqui, os alcançam melhor. Ele vai espirrar pra mim. Cuidado pra não soltar seu ombro. Ó, gente. Já vai sumindo. Não, não tem problema. Seca. Não fica manchado, não. Porque seca igual a água. Água sanitária. Ó o cheiro. Já abre esse vitrozinho aí da porta também. A janela eu já abri. Mora, é pra abrir o vitro. Não é pra jogar no vitro. Falei pra ele abrir o vitro. Ele jogou a misturinha no vidro do negócio. Cuidado com os olhos. Mora, joga ali onde tem mais. Aí você já jogou. Na parte do teto. Não só na parede. É porque você tá emborcando o vidro aí. O caninho tá pequeno aí. Coisa. Ah, o caninho é pequeno? Uhum. Isso. Mais pra cá. Nesse aqui tá mais pro finalzinho. Isso. Agora joga ali, ó. Isso aqui também. Esse aqui desse lado sumiu. Tá vendo? Só que... Agora ficou molhado, né? Mas já tava úmido. Mesmo quando secar a água sanitária aqui, sempre fica úmido. É aqui também. Aqui na beiradinha da porta também saiu. Esse pano tá aqui pra segurar a porta fechada porque tá sem o deslizar. Aí ela não tá fechando. Deslizar não, gente. Alisar. Alguns momentos depois... E agora passou umas meia horinha. Olha a diferença. Nossa. Acho que eu vou botar até na capa do vídeo porque é impressionante. Muito bom. Arrasei. Nota dó. Gente, isso é meme, tá? Misericórdia. Agora eu falei pra vocês que eu ia mostrar como é que ficou a sala, né? O Islas colocou a mesa ali. Ele tá tendo que usar assim porque pra cadeira não ficar no meio, né? Do rack. Por que que colocamos a mesa aqui e não no escritório, por enquanto? Por causa do fio da internet. Que inclusive caiu, ó. Tá vermelho ali. O Islas, ele quer usar com fio. Ele não quer usar Wi-Fi. Até porque o computador não tem Wi-Fi. E aí a gente precisa comprar um cabo de rede pra poder fazer os furinhos pra passar lá pro escritório, entendeu? Aí por isso que por enquanto tá aqui na sala porque a gente ainda não comprou o cabo. E aí tá assim a nova cara da sala. Não tá bonita, mas é provisório, né? Então tudo bem. Olha o cabelo do ser humaninho. Mas amei, né? Não vou me arrumar porque vida é real. Gente, esses produtos que ficam aqui na janela é os produtinhos que a gente usa pra lavar o corredor todo dia por causa da Pandora. Então eles já ficam ali mesmo. Vocês estão me mandando muita mensagem lá no Instagram me cobrando sobre a casa. Gente, ainda não sabemos o que vai acontecer. Mas acredito que em breve teremos novidades, né? Teremos um parecer. As coisas vão acontecendo por aqui e a gente vai ver se vai dar tudo certo, né? Mas Deus que sabe de todas as coisas. Vou finalizar o vídeo porque eu já quero postar ele daqui a pouquinho. E eu já vou pedir pra você que assistiu o vídeo até aqui deixar aí nos comentários esse emoji de computadorzinho, tá bom? Porque agora temos o computador aqui na sala. Então deixa aí esse emoji de computador pra eu saber que você é uma amiga que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Não esquece de ir lá no canal do Islas assistir o vlog dele. Ele tá muito empolgado, gente. Espero muito que vocês gostem. Se inscrevam lá. Que aí agora ele pretende sempre postar vlog. E assim, da visão dele, né, gente? Das coisas. Não vai ser exatamente igual aos meus vlogs. Tem o jeitinho dele, né? Cada pessoa tem seu jeito, tem sua visão. Às vezes, por exemplo, o que eu falei pra vocês do que eu comprei. Eu não mostrei no meu canal pra mostrar no dele, pra não ficar muito repetido. E assim vai, né? Eu espero muito que vocês gostem. Vou até botar ele aqui pra falar com vocês, pra convidar vocês. E aí, gente? Comparece lá. Dá aquele like, curte, compartilha. Se inscreve. Se inscreva. Vou estar lá postando uns negocinhos lá. Como a Juliana deve ter dito pra vocês, uma visão diferente. Meu ponto de vista de muitas coisas. E vamos crescer junto aí. Só agradece. É, e ele falou no vídeo dele, mas eu vou falar aqui também. Já chega deixando sugestão lá do que vocês querem ver. Fala que vocês querem ver bastante vídeo de faxina dele fazer. Negativo. É new. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Aquele ventilador eu liguei por causa do... Do fedor, né? Da água sanitária. Um beijinho. Que Deus abençoe sua vida. Tchau.